O Sol O Sol ainda não chegou E o relógio a pouco despertou Da porta do quarto ainda na penumbra Eu olho outra vez Seu corpo adormecido e mal coberto Quase não me deixa ir Fecho os olhos, viro as costas No esforço eu tenho que sair A mesma condução, a mesma hora Os mesmos pensamentos chegam Meu corpo está comigo Mas meu pensamento ainda está com ela Agora eu imagino suas mãos Buscando em vão minha presença Em nossa cama Eu gostaria de saber o que ela pensa Estou chegando para mais um dia De trabalho que começa Enquanto lá em casa ela desperta Para a rotina do seu dia Eu quase posso ver água morna A deslizar no corpo dela Em gotas coloridas pela luz Que vem do vidro da janela Um jeito nos cabelos Colocando o seu perfume preferido Diante do espelho aquilo tudo Ela esconde num vestido Ela esconde num vestido Depois de um café O olhar distante Ela se perde pensativa Acende um cigarro E olhando a fumaça Para e pensa em mim O dia vai passando A tarde vem E pela noite eu espero Vou contando as horas Que me separam De tudo aquilo que mais quero Meu rosto se ilumina Num sorriso No momento de ir embora Não posso controlar minha vontade De sair correndo agora O trânsito me faz perder a calma E o pensamento continua Pensando em minha volta Muitas vezes Ela vem olhar a rua A porta se abre De repente eu Me envolvo inteiro Nos seus braços E o nosso amor começa E só termina Quando nasce mais um dia Um dia Um dia de rotina Um dia de rotina O sol ainda não chegou Um dia de rotina O nosso amor começa E só termina Quando nasce mais um dia Um dia de rotina Um dia de rotina